E aí galera, beleza? Estamos aqui de volta com mais informações atualizadas do São Paulo para você ficar por dentro de tudo o que rola no nosso tricolor. Temos também nossas redes sociais, o link está aí na descrição do vídeo. Se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho, assim você recebe todas as informações atualizadas do nosso tricolor. E como todos já sabem galera, o São Paulo tem urgência em fechar com o lateral direito para a sua equipe nessa temporada. Conheci vários nomes e foram especulados pela equipe do nosso tricolor, como o João Pedro, que era o mais provável também a fechar com a equipe do São Paulo. Foi também anunciado pelo Bahia na noite dessa terça-feira. O lateral foi emprestado pela equipe do Porto. Outro nome também especulado foi parado, Flamengo, na noite também dessa terça-feira. O jogador foi liberado pela equipe rubro-negra de forma amigável e vai defender a equipe do Santos por uma temporada e meia. Até o final de 2020. O jogador também é esperado para realizar exames médicos até a próxima sexta-feira. São dois jogadores que fecharam com outras equipes que também a torcida do São Paulo agradeceu por não vir para a equipe do nosso tricolor. Quanto a Daniel Alves, galera, nessa terça-feira também surgiu mais informações que o jogador estava muito próximo de reforçar a equipe do São Paulo. Por torcer pelo clube e a proposta também, galera, que vai até a próxima Copa do Mundo, no caso, a Copa do Catar. Pode também animar o jogador e que também procura visibilidade para continuar no mercado e poder atuar na próxima Copa e pela seleção brasileira. Nessa quarta-feira também o Allsport, junto com o de primeira, trouxeram mais informações sobre essa possibilidade. Segundo a informação, galera, Daniel Alves ainda prioriza a Europa. O jogador tem proposta de vários clubes europeus. Inclusive, galera, já mudou também para a Espanha e segundo esses veículos, o que realmente pode animar o lateral a defender a equipe do São Paulo é o tempo de contrato, que é de 3 anos e meio, que foi aumentado até a próxima Copa e a proximidade também dos seus filhos, que moram na cidade de São Paulo e o fato, galera, que ele torce para a equipe do nosso tricolor. De todos que o São Paulo especulou até esse momento, galera, todos definiram também já o seu futuro, menos Daniel Alves, que pode ser um indício também que o jogador pode vir para a equipe do São Paulo. Então, nos próximos dias, será decisivo, até mesmo nessa quarta-feira, o futuro do atleta com a equipe do nosso tricolor. Tenho certeza que o torcedor está animado com essa possibilidade do jogador vir para a equipe do São Paulo. Se ele não vir, galera, quem será esse lateral que o São Paulo vai fechar para essa temporada? Tenho certeza ainda, galera, que estamos otimistas e precisamos também de um lateral que possa chegar e resolver de vez esse problema e dessa maldição da lateral direita da equipe do São Paulo. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado dessas informações. Se você gostou, deixa o likezinho, comente sobre o assunto, se inscreva aqui no nosso canal. Sempre temos notícias aí no nosso tricolor. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima!